Max Verstappen venceu a corrida do grande prêmio da Espanha, já fizemos o nosso vídeo de impressões iniciais aqui e agora vamos passar pelos dados. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Putz, sempre lembrando dos nossos parceiros da Paddock BR com as melhores camisetas, postei no Instagram alguns recebidos deles, se você não viu, dê uma olhada, entra no link aí na descrição e também coloque o cupom Ressaca F1 para você ter desconto e frete grátis. Tem também o último dia da Summer Sale da Instant Gaming com jogos com até 85% de desconto, entra lá para você não perder, o link está aí na descrição. Bom, vamos falar sobre os dados do grande prêmio da Espanha, uma corrida que eu particularmente achei bem legal, bem movimentada, tem alguns comentários bem legais aí de vocês no vídeo passado, tem uns aí falando que vencer por 2 segundos ou por 20 não faz diferença, eu vou responder isso lá no Insta, vou fazer um videozinho respondendo lá no Insta para vocês isso, que eu discordo totalmente e existem motivos para isso. Então entra lá no nosso Insta, estou tendo mais ali contato com vocês, respondendo perguntas de vocês lá, fazendo enquetes, enfim, entra no nosso Insta Ressaca F1. Então vamos começar aqui os dados, vamos olhar os dados começando pelo seguinte, velocidade máxima de cada piloto. Conforme você vê nesse gráfico lá do F1 Big Data, você confere no Twitter o perfil que traz alguns dados técnicos bem legais, assim como o Fórmula de Iranellis e tal, você vê que o Verstappen teve a menor velocidade de todos, isso é justificado para ele não ficar usando o DRS ao longo da prova, enquanto o Magnussen, pelo visto, usou o DRS até quando parou no box, né? O cara metendo ali velocidade chegou a 347 por hora, uma Haas claramente rápida de reta, você vê que até o Huckenberg está ali com 336 e possivelmente essa velocidade do Magnussen foi alcançada já mais para o final da prova, com o carro mais leve, né? Eu não sei exatamente qual foi a volta, mas provavelmente foi por ali. Você repara que ficou ali uma distância grande entre alguns pilotos, por exemplo, o Hucken chegando a 327, não deve ter também tido muita oportunidade de fazer ultrapassagem com o DRS mais para o final da prova mais leve, e você tem o Leclerc, que teve sim DRS no final da prova chegando a 340, então dependendo de como esse piloto estava principalmente no final da prova, com o carro mais leve, ele vai ter aqui nesse gráfico uma velocidade mais alta. Agora nós temos aqui um dado bem legal que eu particularmente ainda não tinha visto, e agora tem nesse F1 Big Data, que é o seguinte, a degradação dos pneus ao longo do extint. E aí você tem, por exemplo, aqui o pessoal que usou pneu duro. O Daniel Ricardo conseguiu fazer magia e foi ficando mais rápido ao longo do extint, o que é curioso, né? E o Yukitsunoda foi o que mais perdeu com o pneu duro, algo aí em torno de 2 décimos por volta. Você vê que no geral vai mantendo uma médiazinha ali, um pessoal com 7 décimos, 8 décimos, 9 décimos, ainda assim é um dado muito importante para compreender como cada um está gerenciando o seu pneu. Veja a diferença entre Stroll e Alonso, o Stroll como o segundo melhor no gerenciamento, e o Alonso como o segundo pior no gerenciamento, uma diferença grande entre os dois. Isso pode ser explicado às vezes por estar batalhando no momento do extint ou configuração de carro, estilo de pilotagem, você tem alguns fatores que contribuem para isso. Falando de pneus médios, que aí você já tem uma gama maior de pilotos utilizando, Norris foi o piloto que apresentou o melhor desgaste e o Alonso já aparece ali entre os ponteiros também, seguido do Piastre, o que é um bom indicativo para a McLaren, né? É um carro que vai desgastando menos o seu pneu. Já o Logan Sargent, a cada volta, pelo visto, era um machucado no pneu, e você tem também o Conn e Gasly lá atrás, o que é péssimo para a Alpine por si só. Eles vão ter que ver o que aconteceu com os pneus médios aí nessa prova, você vê também que há uma diferença grande, por exemplo, entre Hamilton e Russell, Verstappen e Pérez, e que mais uma vez eu digo, isso pode ser explicado muitas vezes pelo momento da corrida, o Verstappen estava de cara para o vento, sem grandes preocupações, sem grandes ultrapassagens para fazer, enquanto o Pérez estava sempre brigando com alguém ali no meio de pilotão. Ainda assim, é uma diferença grande. Já no gráfico de pneus macios, você tem também o Daniel Ricciardo fazendo milagre mais uma vez, e aí você tem o Stroll indo muito bem, Sargent indo muito bem, né? Para contrariar um pouco o que foi o outro gráfico. Pérez indo muito bem, Alonso indo muito bem, e você tem lá na outra ponta Bottas, Hamilton, Sainz indo muito mal, o Pérez também indo muito mal, e o Pérez aparece duas vezes porque foram dois extintos, assim como o Verstappen também dois extintos de macios, né? Então quem usou ali piastre, né? Dois extintos, Leclerc, o pessoal vai aparecendo duplicado. Então depende, como disse, do momento da pista, você tem extint ali do Leclerc em que ele está melhorzinho, outro pior, porque depende do momento em que ele estava com o pneu, a degradação, para você entender a curva de cada piloto. Agora um comparativo entre companheiros, Nico Hulkenberg foi na corrida cerca de seis décimos, quase sete mais rápido do que o seu companheiro, enquanto o Verstappen também foi aí seis décimos mais rápido que o seu companheiro. Alexander Albon, três décimos, Joe, dois décimos, Lando Norris, dois décimos, Gasly, um décimo, quase dois, Leclerc, um décimo, Alonso, pouco mais aí de meio décimo, Daniel Ricciardo, praticamente meio décimo, e Russell também ali três centésimos, bem pouco à frente do Hamilton. Então a dupla mais equilibrada em ritmo de corrida foi a dupla da Mercedes, enquanto a mais desequilibrada foi a da Haas junto ali da Red Bull, o que a Red Bull é o que mais me surpreende, porque em tese não era para ser essa diferença brutal entre Verstappen e Pérez, era para o Pérez estar bem mais próximo, coisa de dois décimos ali, algo assim. Também me chama a atenção o Alonso ser somente seis centésimos mais rápido do que o Lance Stroll, não era para ser uma diferença tão pequena, o Alonso tem sofrido aí com esse carro da Aston Martin. Agora nós temos uma informação bem legal aí, eu tirei um print da tela lá do F1 Big Data, que é o seguinte, você tem a distribuição das voltas e tem também ali o Race Pace, né, de cada equipe na direita. Então olhando primeiro para o gráfico, veja que o Lando Norris consegue ser mais rápido, ele consegue colocar voltas mais rápidas, justamente por conta daquele finalzinho de prova, né, onde ele começa a fazer volta mais rápida para tentar alcançar o Verstappen. Já as bolinhas do Verstappen ali estão mais juntinhas, elas são mais consistentes, tanto de macios quanto de médios, você vê que está a cor da bolinha de acordo com o pneu. Isso acontece porque o Verstappen realmente foi mais consistente ao longo da prova, até porque o Norris teve mais batalhas ao longo da corrida, e também porque é uma característica do Verstappen, ele é muito constante. Então o Norris, você vê que ele oscila um pouco mais do que o Verstappen. Você também vê que o Hamilton andou até próximo, e eu vi algumas pessoas até falando, né, assim, de forma irônica, e aí, Matheus, a Mercedes foi que estava chegando e tal. E sim, a Mercedes deu uma melhorada grande e em ritmo puro de corrida, ela andou próximo, tá? Ela terminou um tanto quanto atrás, você vê na direita que foram dois décimos, mais ou menos mais lento ali do que a Red Bull. O ritmo em si de corrida da Mercedes foi muito bom. Para uma equipe que ficava lá atrás, foi muito bom sim. Você vê isso tanto pelo gráfico na esquerda, quanto pela informação na direita. O Leclerc também teve ali num ritmo parecido com o do Hamilton, por exemplo, e a Ferrari ficando a cerca de três décimos da Red Bull no ritmo de corrida, e depois você já tem a Alpine ali a oito décimos, o que reforça aquela nossa tese de que essas quatro equipes estão muito à frente do restante do pelotão. A Alpine tem uma diferença de meio segundo para a Ferrari no ritmo de corrida na Espanha, e já fica muito próxima ali da Haas. Aí da Haas você já tem outro salto, 1.3 para a Sauber, que anda junto da Aspan Martin, que foi a oitava melhor, e aí você tem a RB com 1.7 e a Williams com 1.8. Ficou uma diferença brutal com pelotões muito bem definidos, né? E eu falei no vídeo passado que a RB e a Williams foram muito, muito, muito mal. E tá aí comprovado para vocês o ritmo de corrida tenebroso dessas equipes, infelizmente a gente quer ver o grid ficando mais compacto e não essa diferença brutal, como foi aí de meio segundo, quase, né? Quase meio segundo da Aston Martin para a RB, e também um gap grandinho aí da Haas para a Sauber, enfim, tá chato isso aí, assim como o da Ferrari para a Alpine também, o ideal seria você ter um grid mais compacto. Bom, esses são os dados da corrida, eu quero saber qual a sua leitura sobre tudo isso aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. Vamos continuar trazendo mais informações, até porque temos grande prêmio da Áustria na próxima semana e eu vou estar respondendo os membros também amanhã. Você que é membro, coloca sua pergunta ou no Discord ou no post aqui que eu já fiz para vocês no YouTube. Um grande abraço, valeu e falou!